O que se nós começássemos a agir? Foi com essa preocupação que o grupo de pessoas pretas da CIT começou a desenhar ações de impacto social para a nossa organização. Sabíamos que seria um grande desafio, mas que estaria grandes aprendizados. Analisamos dados, fizemos estudos, buscamos apoio e assim surgiu Identidade Negra. Um programa de inclusão de pessoas negras para a CIT. A gente não queria um programa que apenas trouxesse as pessoas que já estavam em outras empresas. Então decidimos buscar e contribuir para a formação de profissionais que ainda não haviam tido essa oportunidade. E encontramos alguns que já estavam tentando há muitos anos. Além disso, investir nesse modelo em que as nossas pessoas abraçam o desafio de formar os novos que estão chegando nos permitiu tanto desenvolver esses novos talentos, quanto acelerar o nosso aprendizado sobre como nos tornar times verdadeiramente inclusivos. O cuidado com as pessoas que participaram do programa foi pensado desde o primeiro momento. Gerar um ambiente seguro, mostrar nossa cultura, empoderar essas pessoas e ainda acolher as mais diversas histórias. Foi incrível. Sabemos que há muito o que fazer. Sabemos que temos uma jornada longa pela frente. Porém, tudo aquilo que nós já fizemos nos permitiu alcançar resultados e aprendizados para que a gente possa, então, ajustar essas ações e torná-las cada vez mais efetivas. Que venham novos desafios. Let's make that tomorrow.